Fala pessoal, beleza? Chegamos a terceira parte aí do vídeo e a última, aonde nós vamos pegar alguns outros defeitos da parte de carga e anotá-los para conseguir seguir um passo a passo aí legal durante o nosso dia a dia. Mas antes de começar o nosso estudo, o nosso progresso aí, né, nessa análise, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês deixem seu like aí se vocês gostarem, tá bom? Se inscreva aí no canal da Central do Técnico, porque aqui é onde a gente vai disseminar cada vez mais informações para melhorar o nível técnico da galera aí durante o dia a dia, né? Então, sem mais delongas, vamos lá direto ao ponto aonde nós paramos. Então, nós paramos na parte da linha positiva, só que tem algumas partes do aparelho onde nós temos que prestar atenção. Se nós pegarmos somente em volta aí do nosso PMIC, nosso CI de carga, como muitos chamam, nós já vamos encontrar diversas situações. Por exemplo, eu vou focar aqui nessa partezinha, ó, esses pinos da bateria aqui, ó, de sincronia, tá? Esses pinos a gente já não consegue medir, porém, é legal a gente anotar que se neste ponto aqui, se em qualquer um desses dois pontos, você tiver aí, vamos mudar a cor, porque é uma cor que não é muito comum, né? Nesses casos aqui. Calma aí. E eu não consegui, só um segundinho. comentar. Mas eu vou comentar aqui de outra forma. E se for aqui deste lado, só um segundinho, vamos ver se dá certo. Ó. Aí, ó, aqui já dá pra gente comentar. Ou não. Isso, maravilha. Neste ponto, nós temos que ver o seguinte. Se caso a nossa bateria ainda não carregue, ou tem uma porcentagem de bateria aí estranha, pode vir a dar defeito aqui. Porque é a sincronia da carga deste aparelho. Então, defeitos relacionados, relacionados a carga falsa ou medição de bateria, tá bom? Então, é legal a gente sempre tá ligado aí em todos os pontos aonde indica a bateria, bateria ID, pra identificação, ou SNS, o sincronismo aí, da sincronia de carga dessas baterias. Aqui um pouquinho mais pra baixo, ó, eu tenho mais um, ó. BAT ID. Olha que legal. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no BAT ID. Vamos lá. Ih, calma aí. Fiz caca, vamos de novo aqui. Olha lá. Pronto. Aonde nós vamos marcar novamente. Então, vou colocar aqui, olha, BAT TERM e BAT D, BAT TERM e BAT ID, podem dar defeitos, aonde? Na porcentagem dessa bateria, também podem dar defeitos, sob o aparelho estar com carga lenta ou carga falsa, tá? Então, é legal a gente já identificar isso. Outra coisa que pode acontecer e acontece em alguns aparelhos, principalmente depois de atualizações ou algo do tipo, é que o aparelho não reconhece que tem uma bateria conectada. Aí, o aparelho não liga ou também aparece, aparece desligando. Logo após ele ligar. Eu já peguei vários casos desses. Então, isso é bem bacana para a gente ter em mente e, quando abrir um esquema, ter algo que te lembre disso, né? Até estar tudo encaixado aí na nossa cabeça. Tá bom? Então, já deixei anotado aqui algumas partezinhas. Lógico. Você vai olhar aqui, olha, BAT TERM. Os defeitos que podem causar. E vai olhar em cima da BAT TERM, um BAT D, opa, peraí. Vamos pensar também um pouquinho nas proporções desse defeito. Por quê? A identificação da bateria também pode causar o mesmo defeito do BAT TERM, tá? Ou defeitos próximos, tá bom? Defeitos estranhos, assim, da parte de carga. Então, é legal a gente sempre ter isso em mente. E eu não... Como eu disse lá no começo, eu não vou anotar tudo, porque eu quero que vocês coloquem a caixola para funcionar também. Eu quero que vocês pensem, tá? Desenvolvam uma linha crítica, uma linha de raciocínio, tá? A partir do que eu estou ensinando para vocês. Beleza? Então, eu vou pegar aqui agora. Vamos voltar lá para o nosso conector. Onde nós vamos copiá-lo. Copiar. E eu vou pesquisar ele aqui. Achamos o nosso conector. No conector, no conector, não tem só positivo e negativo. Ele tem também as linhas de dados. Olha que legal. Aqui, ó. Linhas de dados positiva e linhas de dados menos, dados negativa. Essas duas linhas de dados aqui, são linhas que vão para onde? A gente precisa copiar essa nomenclatura e seguir aqui no localizador. Para saber se as falas estão indo para um processador ou para um gerenciador de energia, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos ir dando avançar, avançar, seguir, tá bom? E aí, eu vou ter o quê? Olha que legal. Essa linha USB, underline HS, underline DP, que é dado dispositivo, ela está indo para onde? Para o CI U1000. Que é o SDM 636. É o Snapdragon 636. É um processador do aparelho, tá? É o processador do aparelho. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em anterior, anterior. Vamos voltar lá. E vamos anotar esse cara aqui. Eu vou anotar com uma corzinha de dados aqui, ó. Verdinha, tá? E nós vamos anotar aqui linha de dados que vai para a CPU. Mais fácil, né? Do que escrever processador. O de baixo, a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. Novamente. Linha de dados que vai para a CPU. Por que nós estamos anotando isso? Nós estamos anotando isso por causa que, às vezes, uma linha de dados, por exemplo, pode ter um curto do lado da CPU ou pode ter um curto do lado do nosso PMIC. E se ela tiver um curto do lado do PMIC, beleza. É a substituição do PMIC que nós vamos fazer, tá bom? Ou temos que isolar aquela linha, certo? Agora, e se essa linha, por exemplo, for do lado da CPU, que está em curto? O que nós temos que fazer? Isolar a CPU para depois conectar somente ao PMIC. Fazendo dessa forma, você tem uma solução aí para um aparelho. Porque a troca da CPU não é possível. Então, nós precisamos solucionar de outra maneira. Dessa forma, o aparelho vai funcionar com as linhas de dados somente do PMIC. Ou também dá para fazer tirar do gerenciador de energia e ligar somente na CPU. Então, são duas soluções aí que dependem do defeito que tiver no aparelho. Você vai seguir e vai executar, tá bom? Então, aqui, vamos anotar dessas outras duas linhas, ó. USB-HS-DP-DET. Que é um detect aqui para detectar as linhas positivas direto no gerenciador de energia. Então, eu vou anotar ela aqui, ó. Em verdinho também. Nós vamos colocar amarelo do gerenciador, tá? E vamos escrever aqui. Linhas de dados que ligam ao PMIC. Agora, aqui, que é onde mais dá o defeito, que é onde a gente precisa prestar atenção. Nós ainda vamos anotar o quê? Defeito de carga lenta ou não reconhece no computador, no PC. Olha que bacana. Nós vamos pegar essa mesma anotação aqui e vamos colocar aí na nossa outra linha de dados. Para ficar bem redondinho aí o nosso esquema. E deixar aqui sensacional para a gente estar trabalhando, tá bom? Vamos anotar mais uma coisa ainda. Ó. Vamos pegar o nosso filtro, tá? EMI. E nós vamos pesquisar lá na nossa... No nosso layout e vamos deixar anotado aqui no nosso layout. Olha que legal. Calma aí. Conseguimos. Ele não achou aqui. Ele não achou aqui. Estranho ele não ter achado o filtro. Vamos pesquisar aqui visualmente. Ver se a gente já acha esse filtro. Ó. Não achou com facilidade por causa que ele está aqui invertido, né? A nomenclatura. Mas já está aqui. Então vamos anotar com a linha amarelinha. E já vamos colocar o nosso comentário. Principal defeito em aparelhos que tem carga lenta. Olha que bacana. Então agora nós temos aí mais uma anotação. Onde nós conseguimos ter um ponto crucial do celular. Para estar medindo e achando onde estão os defeitos. Só que eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês. Olha que legal. Ainda lá no conector. Nós temos as linhas que habilitam a carga. Que é a linha CC1. Vamos anotar aqui. Vou anotar em... Azulzinho aqui, ó. Habilita a carga. Ou seja, um defeito nessa linha faz com que o aparelho o carregue lento. Ou não carregue. Reconhece o cabo, mas não carrega. Tá bom? Da mesma forma, esta outra linha aqui, ó. CC2. Mas Daniel, por que CC1 e CC2? Por causa que a linha CC1 vai de um lado do cabo. Porque ele é tipo C. E a linha CC2 vira o cabo ao contrário e encaixa ao contrário. Tá? Então, habilita a carga. Ou seja, qualquer defeito nessas linhas pode vir a dar defeito na parte de carga também. Eu ainda posso, por exemplo, pegar essa linha aqui, copiar e ver para onde que ela vai, ó. CTRL V. Vamos clicando aqui em próximo. E aí eu vou ver aonde que essa linha chega. Aonde que essa linha é conectada. Aqui eu tenho um diagrama de blocos do circuito de power, da CPU. Mas não é isso que indica onde ela é ligada. O que indica é realmente o pino do CI aonde ela é conectada aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui também habilita a carga. Só que daqui eu não tenho mais muito o que fazer, né? Habilita a carga. Ou eu faço um rebalho ou eu faço a substituição desse nosso CI de carga, desse nosso PMIC. Galera, agora nós temos aí uma boa parte do nosso esquema anotada, tá? Os principais defeitos da parte de carga do Moto G7 Plus. Aonde que quando você pegar um defeito desse, você vai abrir o esquema elétrico que vai estar para download aqui na descrição do vídeo. E já vai começar a lembrar, pô, peraí, tem que analisar isso, tem que analisar aquilo. Para conseguir trabalhar com mais praticidade e ir gravando cada vez mais na cabeça de vocês. Tá bom? Então, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa sequência aí de vídeos. Se vocês gostarem, dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal aí. Por quê? O meu intuito é fazer mais vídeos explicativos desses. De cada setor do aparelho, do setor de power, setor de imagem, de câmeras. Para facilitar cada vez mais a análise durante o dia a dia. E todos esses esquemas eu vou deixar disponibilizado aí para vocês lá no nosso blog, no site da Central do Técnico. Vai estar o link aqui nos comentários. Se você gostou, já deixa o joinha aí e compartilha com a galera. Pessoal, agradeço de coração vocês terem assistido até aqui. Dado essa atenção aí para a gente. Porque o pouquinho de conhecimento que a gente tem aí para compartilhar com vocês. Eu espero que seja muito bem aproveitado aí por todos. Valeu galera, até a próxima. Tchau.